Eu amo a minha Angola, terra, minha mãe e por ela juro vou trabalhar Eu amo a minha Angola, terra, minha mãe e por ela juro vou lutar Angola, nós os teus filhos, estamos unidos para erguer nosso país Mama, nossa terra é linda, tem vários mineiros e terra fértil Mama, uê, mas a maior riqueza é o nosso povo, é o nosso povo Povo de glórias, povo de vitórias Oh, maim, maim, maie, viemos de longe, o caminho é longo Mas com a união chegaremos lá Oh Angolê, nossa terra, nossa mãe Acreditamos no nosso país, nossa nação, nosso povo O futuro será melhor Dá-me a tua mão, vamos fazer a nação Eu amo a minha Angola, terra, minha mãe e por ela juro vou trabalhar Sou Clídeo Santos, engenheiro civil Estou aqui a acompanhar os trabalhos de Constituição Civil pela Promed Está aqui a se fazer um grande hospital de referência provincial Penso que com esse hospital o Conda Sul vai ser a ganhar, a população do Conda Sul sai a ganhar Sinto-me orgulhoso de optar a trabalhar nesse projeto E penso que quando esse projeto acabar vai orgulhar todo o povo A população do Conda Sul e não só Poderá também apoiar as províncias, os municípios mais próximos daqui da província Bom, o hospital terá praticamente todos os serviços, qual é o hospital geral Então, a princípio terá todos os serviços que o hospital deve ter Desde os bancos de urgência, neonatologia, farmácias, maternidade, UCIs Também será contemplado com uma morgue E residência aqui é para os médicos residentes Bom, nós estamos aqui com uma força de 170, varia muito, mas 170 homens E máquinas aqui a trabalhar, portanto, estamos empenhados para que esse hospital venha a se concluir o mais breve possível Estamos com 3% de expatriados, porque são angolanos Mamauê, nossa terra é linda Tem vários mineiros e terra fértil Mamauê, mas a maior riqueza é o nosso povo É o nosso povo Povo de glórias, povo de vitórias Ô mãe, 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 ê, yeah, viemos de longe O caminho é longo Mas pra união chegaremos lá Eu,acă, για, Records, στη área, nossa terra, nossa mãe Acreditamos no nosso país Nossa nação, nosso povo O futuro será melhor Dá-me a tua mão, vamos fazer a nação Eu amo a minha Angola, terra Minha mãe e por ela Juro vou trabalhar Eu amo a minha Angola, terra Minha mãe e por ela Juro vou lutar Arvideiro e pedreiro Professor e engenheiro Trabalhar pro país, seguir em frente Camponese e sapateiro Polícia e bombeiro